Fala galera do canal, hoje eu tô aqui com a hóspede que resolveu vir aqui pra pousada e claro, topou ir pra cozinha fazer coxinha pra gente. Olha lá, tá lá como? Elaine, essa coxinha vai ficar boa ou não vai? Vai, vai ficar boa sim, com certeza. E claro que a gente não podia deixar ela realizar esse desejo de fazer a coxinha aqui pra gente. Tô aqui auxiliando da melhor forma possível pra poder fazer coxinha pra galera que tá aqui. Vocês vão colocar aqui no canal passo a passo. Acho que eu perdi um pouco do passo aqui porque ela já começou, já tá no meio do processo, mas eu vou tentar colocar na descrição do vídeo toda a receita pra vocês que querem fazer isso em casa. É, ó, ela é uma profissional e tá com vergonha de falar a receita pra vocês. Elante, você vai ter que contar essa receita pra galera do canal. E claro, pras pessoas aqui tá pousada também, hein. Olha lá, como é que tá. Galera, essa receita, ela é um pouco longa. Então eu vou tentar fazer a receita pra vocês, falar rápido e mais de forma sucinta pra vocês. A gente já tá com a massa na bancada aqui, já tá, a massa já tá pronta. Só que ela passou por vários processos. Primeiro a gente pegou frango, peito de frango, filé de frango e a gente colocou pra cozinhar com sal e pimenta a gosto. Quando esse frango sai do fogo, a gente aproveita o mesmo caldo, aquele caldo, a gente volta com ele pro fogo. Depois de ter refogado o alho e cebola, mistura esse caldo com um novo, um novo refogado, tá. E detalhe, esse caldo do frango, ele tem que dar 5 xícaras de 300 ml cada, ou seja, 1 litro e meio de água. Se não der, você completa com água filtrada, pra poder fazer, pra levar pro fogo. Junta tudo lá, liga o fogo, deixa ferver, ferver tudo. Ah, detalhe, uma colher de manteiga ou margarina, pra poder trazer um sabor pra massa. Quando ferver isso tudo, você pega 5 canecas ou xícaras, são 4? Ah, a Eliane me corrigiu, são 4. 4 xícaras ou canecas de farinha de trigo. Detalhe, mais ou menos 750, 800 gramas de farinha de trigo. Joga lá dentro daquele caldo fervendo e mexe até você conseguir ver a massa lisa. Depois que você conseguir ver a massa lisa e ela estiver soltando do fundo da panela, você coloca mais uma colher de manteiga ou margarina, pra poder amaciar a massa e trazer aquele sabor da manteiga ou da margarina. E vira na bancada. Foi, foi o que nós fizemos. Agora a gente precisa esperar a massa esfiar. A Eliane já tá preparando aqui, ó, desfiando o frango, pra gente poder temperar o frango e começar a moldar as quentinhas. As coxinhas. As coxinhas. Isso aí. A gente tá tentando fazer isso dar certo, mas se bem que eu tô com uma profissional aqui que tô tentando aprender a receita aqui com ela pra fazer depois aqui pra os hóspedes. ela já passou do patamar de hóspede, né, pra amiga. Já tá até na cozinha. Já tá até na cozinha. Ó, vou querer desconto, hein. Essa massa aqui, ela já tá temperada, foi feita com caldo frango, como eu falei no vídeo anterior, tá? Tá? Aí, detalhe, você espera esfriar, tá? A Eliane falou que precisa esperar esfriar pra você não queimar a mão. E vai tirando as porções dela. E trabalhando em rolos, pra você depois, quando for moldar a coxinha, ficar mais fácil pra você. Galera, depois que o frango tá totalmente desfiado... Aí, a gente precisa preparar o tempero desse frango, porque ele até então só foi pro fogo com sal e pimenta. A Eliane agora tá cortando salsinha pra poder colocar no frango. A gente precisa refogar uma cebola. Pra quem gosta de alho, coloca o alho, alho e cebola refogados, frango na panela e adiciona a salsinha. Mexe até os sabores eles interagirem. A gente tira, espera esfriar e começa a moldar as quentinhas. Por que que eu tô falando quentinha toda hora, gente? Coxinha! As coxinhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouco, esse passo a passo que a gente tá... O de óleo... Cebola refogando... Minha mãe já fazia, minha mãe já fazia, só eu que não sabia fazer. Aí quando acaba hoje, né? Minhas irmãs que ajudaram mais e minha mãe, é... Nunca trabalham com isso. E eu que... Eu falo que eu puxei minha mãe. Vivo comida, doce... Tô sempre inventando alguma coisa. Minha mãe, ela criou a gente com baiano, manjá, paçoca, sacolé... Ou seja, tua mãe te inspirou, né? É, minha mãe, a vida toda, minha mãe tá trabalhando com essas coisas. Lá dentro, lá do Galo Branco, até hoje as pessoas falam, Pô, Dureta, cadê o manjá? Cadê o sacolé? Porque ninguém fazia igual dela. E tu gosta? Eu gosto. Gosto bastante. É bom, né? É bom a gente fazer o que gosta. Mas tá me devendo um bolo, hein? Toma, mas não falta um bolo. Toma aí. Claro que não poderia faltar aquela com recheio vegetariano pra Marisa. Nós resolvemos fazer dois recheios. Na verdade, todos nos dois tem frango. Só que um é com requeijão. E o outro sem requeijão. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro dessa cozinha agora. Olha a Elane ali, ó. Já tá esperando aqui como sair, ó. Agora a Elane vai ensinar a técnica de como montar uma coxinha perfeita. E é claro que eu ia participar desse momento fazendo alguma, tentando colocar aqui. A Elane tá fazendo aqui. Vamos ver se eu consigo copiar ela. Fizemos uma bola. E vamos tentar fazer um... Abrir a massa do dedo. Fazer uma espécie de... Uma canoa em círculo. E colocar o recheio no centro, né? Tá fazendo frango. Você pega o chumaço de frango, põe no centro. Olha como é que fica. Aperta. Aperta. E vem fechando. E vem fechando. Pra gente saber qual é. Ah, olha. Bom dia. Olha lá. Olha como é que ficou. Mais bonita que a minha, viu? Ah, ficou não. Claro, será que eu vou... E esse processo vai se repetir até a sua massa acabar. E se você tiver outros recheios, claro, você pode inventar. Pode ir colocando de diversos sabores pra você poder ter uma maior variedade. Galera, tá todo mundo aqui na expectativa. Olha a Marisa como é que tá aqui, ó. A Elane já tá ali também. Olha o Eliseu e a Erika lá. Tá todo mundo esperando a coxinha aí, ó. Ficou show de bola. Vou mostrar pra vocês. Agora só falta fritar. A gente vai preparar o óleo aqui no fogo pra gente poder levar. Galera, não tem segredo. Só deixar o óleo esquentar. Quando o óleo estiver na temperatura que você coloca a mão em cima. Mais ou menos 5 segundos e você não consegue suportar mais. Aí tá bom de colocar a coxinha. E claro, deixa ela até dourar. E eu acho que ponto de coxinha, eu acho que é muito pessoal. Então se você gosta dela mais moreninha, você deixa um pouco mais. Se você gosta dela mais branquinha, você tira um pouco antes. Isso aí fica a seu critério. E daqui a pouco eu vou mostrar o resultado, hein. Valeu! Galera, olha só a coxinha frita. A crocância é dela. Isso é coxinha de verdade. Isso é coxinha artesanal. É essa coxinha. Ah não, é o mamão. Fala galera! Olha lá de lá. Olha só essa coxinha. Olha só essa coxinha. Que babado. Cara, não dá pra descrever o quão bom ficou essa coxinha. Eu nunca tinha tido essa experiência de fazer coxinha em casa. A Elane, tive o prazer de conhecer a Elane e receber a Elane aqui na pousada. E ela me ensinou a receita. E cara, é sensacional. O sabor da massa. A massa por si só já é muito gostosa. E o recheio ficou melhor ainda. Então... É uma combinação perfeita. Olha lá. Olha como é que tá quente. Que pena que não tem uma mesa aqui pra gente entrar embaixo. Fala galera! Fala galera! Voltei aqui pra finalizar o vídeo e agradecer a quem chegou até aqui no vídeo. E dizer que eu vou colocar na descrição do vídeo a receita da coxinha da Elane. Ela tá aqui e a galera toda. E a expectativa, tá bom ou tá ruim? Olha o cheiro de só maravilhoso. Ela tá com medo dela. Só um pouquinho só. Valeu galera! Se inscreve no canal Diário do Enfitrião. E agora nós vamos aproveitar essa quarta-feira com essa coxinha que ainda tá quentinha. Valeu! Brumar Pousada! Valeu!